Olá, 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 olá. Você veio pra nossa limpeza de pele. De pele, de pele, de pele. Então já vamos começar. Eu vou começar primeiro limpando o seu rosto. A comissão lá. Vamos lá. Tchau, gente noiertes. laki laki laki... Prontinho... Prontinho, prontinho, prontinho Limpa, 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 limpa Pele limpa, 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 limpa Vamos agora esfoliar Sabonete, sabonete pra esfoliar Esfoliar o rosto, esfoliar o rosto Vamos passar, passar, passar Passar, 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 passar Vamos esfoliar mais, mais, mais T자주, T Covid, T Covid, T Covid, T Covid Aila, policeram com o anderen Mais, 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 mais Mais quero ser marido Teuf, que**** mais Punto Ochanes, os buracem verão Queijo Prontinho, prontinho, prontinho Vamos agora Esfoliar um pouquinho Com a minha mão, com a lua mesmo Não tem problema Vamos lá Massagem, massagem, massagem esfoliante Massagem, massagem esfoliante Osto inteiro, osto inteiro Massagem, massagem, massagem esfoliante Massagem, 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 massagem Colu, colu Colu, colu Colu, colu Colu, colu Esfolar, esfolar Esfolar, esfolar Colu, colu Prontinho, prontinho, prontinho Agora vamos passar um pouquinho Limpar, 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 limpar Com um pouquinho de água termal Água termal, água, água termal Limpar o rosto, isolante Agudão, agudão, agudão Prontinho, prontinho, prontinho Vamos limpar, limpar, limpar água, 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 água Limpa tudo, limpa tudo A testa, a testa, a testa A puxessa Outra puxessa O queso O nariz Limpo o rosto Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Prontinho Prontinho, pronto Já está limpo com água termal Já, já, já Agora vamos passar um pouquinho de vitamina C Vitamina, 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 vitamina Vitamina, vitamina, vitamina Vitamina C, vitamina C Vitamina C, vitamina C Vitamina C Vitamina C Vitamina C Vamos lá, vamos lá. Mais, 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 mais Mais, 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 Mais! Tum, Tum, Tum... Tum, Tum,... Tum, Tum, Tum... Prontinho, prontinho, prontinho Vamos agora abanar Pra secar, 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 secar Mais rápido, mais rápido Apana, apana, apana Apana, apana, apana Apana, apana, apana Apana, apana, apana Pronto, pronto Pronto, pronto, pronto. Vamos agora pegar mais um pedacinho de algodão. Aqui, aqui, aqui. Vamos tirar o excesso. O excesso, o excesso, o excesso, o excesso da vitamina C. Tira o excesso, tira o excesso, tira o excesso, o excesso, o excesso da vitamina C, vitamina C. ... Tira o excesso Vamos tirar só o excesso Prontinho, prontinho, prontinho Por último, por último, por último Pra você ir embora, pra você poder ir embora Pra você, 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 você poder ir embora Pra você ir embora Vamos passar um pouquinho de filtro lá Filtro, 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 filtro Filtro, 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 gulululul spãam spãm 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 Prontinho, prontinho, prontinho Limpiação de pele, limpeza de pele Limpiação de pele, rapidinho, rapidinho Rapidinho, rapidinho, rapidinho Beijo, 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 beijo Até a próxima, próxima, próxima Próxima, 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 próxima Próxima